Eu não piso seco, desse jeito aqui, na frente. Aí você vai pegar as vasodilhas e vai espalhar. É bom fazer mais nas sombras, tá? É. Porque aqui não seca muito rápido o produto. Tá bom. Isso aí, agora vamos bater o jato já. Esse sai também, sai, joga aqui, joga aqui no meu irmão, né? Já tem uma olhada aqui. Olha aqui também, atinta onde caiu, tá vendo? É a raça. Ó. Olha, onde não vai introduz, tá vendo? Não limpa. Não limpa. Ó. Olha onde ele sai. Você vai vir aqui também? É a cor? Tem que ficar bonita. Deixa eu perguntar uma coisa. Senhor. A boca é do escovo amarelo? Sei. Se você... Se dentro de uma e eu me espregar aí, é mais do que essa passou aí.